O que é isso? O que é isso? É o erro O que é isso? O que é isso? Foi muito, tá? Metade, Zé Você fica de brincadeirinha, rapaziada Mata e não leva o bagulho que vale 50 milhões E aí precisa ficar fugido de saúde Porque vocês estão de brincadeira Ai, Biesta Tá... Não leva pra mim, tá? Não leva pra mim, tá? Não leva pra mim, tá? Mabé, Mabé, Mabé Aqui não dá pra deixar não Mabé meu vamo, rapá Zé, Mabé, ainda fala pro deboche Só que não é brincadeira não, caralho Vai, toma Tá achadão do ML aí, seus bestas Toma, Letty Vai pegar o pé no carro? Por baixo ele dá pena, mano Vem pra cá, ó Pô, eu não vou optar no pé onde vocês estão falando que é eu, mano Meu Deus do céu, mano Agora é bacalhação, mano Cara, mano, não sei nem como ele chegou ali embaixo, vai Papo reto, mano Meu Deus, cara Vamo por ali, ó Acho que eu já vi por onde tem que ir Vai ter que dar a maior volta É, vai ter que dar um pulo, eu acho, mano Porque eu não sei nem como ele entrou naquele túnel ali Esse que eu falo, Lost and Found aí, ó É o que eu digo Tô falando Lost and Found O cara tá na sua mão, tá rápido Esse cara Ele não sabe nem o nome do pai dele, mano O bichinho é todo Ô, Ringo, cara Como que é o nome do teu pai? Hã? O mesmo nome que eu, mano O mesmo nome que eu O mesmo nome que eu O mesmo nome que eu Ele não sabe o nome do pai Ele não sabe o nome do pai É que eu na praia, mano É que eu sei o que ele tá querendo fazer Caraca, dá pra fazer isso? É, não tem como ir pra lá, não, mano O cara mandou um lock Que eu não tô entendendo nada, velho Lock de botão, essa dele? É por aqui não, ó Tudo é esse? Aí, lock de botão Meu Deus, hein, saturadas Que lock que você me mandou, hein, meu amigo? É, peraí, peraí, peraí Cadillac desse aí, velho 2023, velho Isso não é nem Cadillac, cara É o que, então, velho É o que? Você quer uma farromeu e você não tá sabendo Tá com o que? Tá com o rock? Meu Deus, velho Ô, o P1 aí, que tipo de carro é esse daí? Só pra mim saber mesmo Só pra... É só mais escaled Escalade, vai, besta aí, ó Escalade, ó De que marca, gente? Tu não sabe de nada Quem marca? Quem marca não Cadillac Aí, o falador sabe tudo Valeu Obrigado Saturadas, seguindo, meu mano John Wick, na verdade John Wick Cê vê, o nome do cara é de gringo Pô, tu decide, né? Não, o cara é gringo Veio de United States aí com o carro importado É o seguinte, nós tem 225 Quem é esse fafarrão terrível aí, Torrado? Esse aqui é o... Não, cobra não, né? Supostamente o cara quer comprar Esse cara vai encher de porrada Não, não, é um... Ele é árabe Ele é árabe Entende M Faz seguinte Na verdade, peraí Segura Visão, Lobo Então, não tive uma resposta assim 100% precisa Entendi Porque, assim, uns até aceitaram, outros de fato não Cara, preciso, assim... É a democracia aí, ó É, exato E, assim, eu preciso ter uma ideia E eu também, eu tô indeciso ainda Porque eu não sei qual vai ser a decisão do amigo lá Não quero me precipitar em alguma atitude Você ainda tá conversando com o Patino É Ainda tem um contato com ele Apesar do que aconteceu Pega a visão Fala Tá paz Tá paz Não tem problema Tô um cara que não... Tipo assim... 90% das vezes não me dá dor de cabeça Hum Então, o que acontece? O meu interesse É um só Eu preciso fazer uma parada e... Eu só não quero que vocês me perturbe Se você se resolver com ele, tá paz Se você não resolver, segunda eu tô aí Tá, segunda Quando a gente bate a ideia O que acontece? Perfeito, melhor Eu já consegui, tá ligado? O maquinário teu aí, tá ligado? Uma cópia do maquinário Pegou a ideia? Se precisar, eu tenho como fornecer pra vocês essa porra E você não vai ficar dependendo de ninguém Você tá entendendo? Tá O cara que tá na rádio O cara vai ser teu, né? Ninguém vai tirar nada Não tem como parar teu bagulho e tal Consegue ir lá no HP e comprar umas outras ali, né? Vai ser teu Vai ter feito... Deu ruim, né? Meu Deus Tá A gente vai poder trabalhar se dependendo do senhor Sem ficar dependendo de cumprir o sindicato Óbvio que se meu irmão descobrir que eu te dei isso, tô fudido Entendi Mas... Vai me dar garantia de que isso aí não vai ser nem... É, o equipamento é teu, pô Vou te entregar o equipamento, tá ligado? O equipamento é seu, 100% seu Não tem nada com isso Eu não vou meter a mão e tirar Porque o que eu faço eu não volto atrás do que eu faço Perfeito Agora sim O que que eu vou precisar com isso? Cara, não é questão de ser um favor que você vai me devendo, entendeu? Não é isso A questão é Eu quero manter uma política da boa vizinhança contigo, entendeu? De forma de que você não vai me atrapalhar ou não vai te atrapalhar Entendeu? Entendi É só isso Eu não tenho interesse de ficar muito mais tempo aí na cidade Eu tô com um último trabalho pra fazer aí Depois disso eu quero ralar peito da culpa, entendeu? Entendi Eu tenho que terminar esse serviço E se você me atrapalhasse não seria bom pra meus negócios Porque eu quero terminar Então basicamente a única coisa que eu quero é que você não se meta É quando eu for fazer o meu último trabalho E não vai te envolver Entendeu? Certo Se envolver algum amigo seu ou alguém assim Você deixa passar batido e tá de boa E você vai ter o teu, vai ter o meu que ficar bem e eu fico bem Entendeu? E em quanto tempo você consegue a liberação desse maquinário? Se a gente aceitar essa proposta Se segunda-feira você falar que quer Segunda-feira você já consegue? Segunda-feira você já consegue É, vou desenrolar pra segunda mesmo Fechou então Mais tarde a terça, entendeu? É rápido isso, só instalação do bagulho Mec então, perfeito Fechou? Então segundo a gente conversa melhor Com mais tempo Sentou na mesa A linha tudo certinho E... Perfeito, então é isso Valeu Fechou, fechou, baixe Tá muito engraçado É que você não tava Tem... Tem visão, Fator Ó, vamo lá É... Vamo lá, patrão Tamo aí com 225 Certo Qual é tua proposta Qual é tua proposta em cada aí Eu só jogo pra ganhar Então... É isso aí, ó Entendeu? Tá vamo lá, você falou que tinha... Você falou que tinha 250 É 225 na verdade Então é menos Então aquele valor que você me passou já cai Já cai Com certeza Se você quiser todas, entendeu? A gente tá tendo um certo problema aí no maquinário aí Então a gente tá meio quebrado Tamo precisando movimentar uma moeda, entendeu? Vou fazer umas contas aqui rapidinho Pô, gente, beleza Isso aí é 200 mil aí cada unidade Muito bom Tchau, pô, tchau Você viu aí no meu play? Não O maluco tava tritando pra... Tchau demais 200 mil Fazendo as contas aqui, 200 mil Pena que eu não tava junto também agora Aí Patrão, aquela camaradagem que nós temos um com o outro Você não tá agachando mais Ok, Raskia, Sava Ah, Tchú Raskia, me Ok, o... Pode não Eu falei com ele, falei com ele que você tinha 225 Você tinha falado 250, eu tinha falado 50 milhões, tá entendendo? Sim, sim Aí ele tá querendo negociar, ele falou que pode pagar 30 milhões Esse cara aí falou? 30 mil Um, 225? Uhum Tá saindo a conta a unidade Hum Não fiz as contas não Preciso botar a nossa pra carregar a tropa Deixa eu verificar aqui Raskia 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 Cada um saindo a 180 Eu ainda vou dar um desconto aí de 250 mil pra vocês, entendeu? E a gente mata aí nos 40 milhões 30 por 40? É... Assim, é meio termo, né? Eu pedi 50, você falou 30 ou 40 Então a gente... Mas 50, 250 Você tem menos 25 Então não pode ser isso Como? Não, 50, 200 mil cada É, tudo bem, perfeito É... Só que eu tô vendendo 225 É... O que... Não interfere muita coisa, só a quantidade É... Valor não se altera 25, né? 25 é... É um bom fechar... Deixa eu ver o que que ele vai falar aqui 40 milhões é o... Menor valor que eu consigo Inclusive menos do que isso, nem poderia tá vendendo Porque aí, Beca Ele falou 35 e morre a nota Nem eu, nem você Hum... Não dá 35 não dá 35 você me quebra legal Ah, mas aí já não é eu, né? É as 225 35? Só passa o Pix 35 não dá 35 não dá John, que complicado pra mim, cara Quer pensar? Depois você me liga Assim... Essa é... Já... Resposta já Porque, mano, claro Não dá 35 não dá O menor valor aí 39, John E que assim... Estourado 39 Pra não dizer que eu não... Abrir uma... Uma oportunidade aí pra negócio, entendeu? Olha... 35 é impossível, cara Não dá não E a gente já sai no prejuízo Não compensa, não Entendeu? Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu ver aqui, peraí Não tem mais ninguém que tem na cidade Quem tinha era o hospital ilegal E agora o hospital ilegal Fala com a gente Então assim... Todas as moedas que tem na cidade Tá com a gente, literalmente, entendeu? 37, fechou? Não, não dá Já... Já abri muita exceção pra você aí, John Porque esse é meu fechamento aí Tava pedindo 50, pô Tirei 11 milhões já do meu produto Quero que eu venda de graças, pô Tá, você não tirou... Não, não é de graça Você não tirou 11 do seu produto Porque teve uma quebra de 25 Então não é 250 Sim, aí foi pra 45 Já tiramos aí... 45... Ah, 37 37 não dá, cara É muito pouco É o que ele falou pra mim Que tem cash aqui pra poder passar Ah, 37 Tu completa ele aí E na melhor ele te paga o que falta Mexer com iraniano, cê é doido? Ele é iraniano? Essa raça pressa não Fala iraniano aí pra nós ouvir aí, pô Ele tá falando aí Você não tá escutando ele falar? Não, ele tá falando, fala Não, eu escutei um pouquinho Um pouco meio estranho Fala aí, conversa aí vocês Deixa eu ouvir Fala um pouco aí Aí é complicado Fala um Háblas, manito Háblas? Na hora que ele falou Ele tá bem doido, hein, mano Ele tá falando Sussurrando, mano Tá tímido É, eu não tô ouvindo ele não Se ele tá falando Talk to me, bro Ah, não Ah, não É o bicho do teu tamanho, sim, cara Tô de sério, hein, patrão Passa o pix aí Não, não dá E as moedas pra cá Não dá, cara Trinta e nove Trinta e sete, ele falou Não mexe mais Não mexe mais Eu vou dar o ferramenta agora pra ele Aqui tá com os coisinhos aí, vamos ali pegar uma leitinha Munição? Ok, eu posso, posso tá vendo aí Pergunta pra ele qual a quantidade que ele quer Pede ele pra te passar esse material aí E aí eu Eu resolvo com ele em termos disso aí Eu passo um pix pra ele Já recolhe isso aí pra mim, por favor Eu vou indo Isso, oitenta Vai pra onde? Ah, eu vou... Fechou, obrigado Certeza? Ah, eu tenho que terminar uma fita aí, velho Ó, mano Caraca, velho Aí não sou eu, né? Aí é o homem que tá comprando isso tudo aí na cidade, velho Mano, trinta e oito milhões e duzentos e vinte e cinco Qual que dá pra fazer? Abaixei setecentos e setenta e cinco mil aí Trinta e oito milhões e duzentos e vinte e cinco Valeu, Google Com a minha fita, é nóis A maletinha das cunhas, entendeu? Bora, trinta e oito e duzentos e cinquenta Setecentos e cinquenta mil a menos Não é nem setecentos e vinte e cinco Trinta e sete e quinhentos Tá, cara Pô, esse me quebra essa touro Que isso, irmão Mas não é eu, é o Ubi Não, fala pro homem Pô, o cara é cheque árabe E não tá tendo dinheiro, pô, tá quebrado Tá tudo dormindo Fala pra ele aí Acabei de falar pra ele Ele falou trinta e sete e quinhentos é o máximo que ele pode fazer Não, muito pouco, muito pouco Tem que ser trinta e oito e duzentos e cinquenta Diga pra ele, ó Trinta e oito e duzentos e cinquenta Últimas unidades Relíquia, raridade Diga aí Diga aí, o arabiano aí pra ele aí Que é raridade Diga aí, senão ele não vai entender não, pô Ele não vai dar valor a nossa Já falei inglês pra ele Putz, não entendi legal não Traduz aí pra mim Trinta e sete e quinhentos é a última pedida Ah, não dá Não dá Não dá Não pode passar disso Cara, mano, ó É o seguinte, fator, não tem mais jogo Ó, o último valor aqui que eu vou te dar Pra gente Ok, diz ele que pra pagar o tempo Nosso perdido aí, trinta e sete e novecentos É o que ele pode pagar Não, cara, não, não Tá Patrão, trezentos e cinquenta Patrão, o que é isso entre nós? Trezentos e cinquenta? Pera aí Pera aí Isso é porque nem comissão estão ganhando nisso, patrão Ficou mais caro, gente Vai sair a quanta moeda aqui a trinta e oito milhões de euros? Desculpa aí Espasmo 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 aqui, desculpa Ele tá rindo Trinta e oito milhões, no mínimo Tá, patrão, eu vou pôr esses cem aí e vou te comprar esses trinta e oito Passa as moedas aí pro rapaz aí Trinta e oito milhões? Passa aí pra ele aí, rapaz Passa as moedas pra ele aí, duzentos e vinte e cinco Acho que vai ser mais uma pessoa pra pegar, tá? Passa pra ele, tem que ser três pessoas? Aham No malo do carro, não? É, coloca... Ele vai colocar ali na mala ali, vamos passar aqui pra não dar problema Tem, tem espaço aqui Nossa Ele foi o normal, parece Cadê? E o dinheiro? Não, então já deu Tá, já deu Mas minha conta aqui tá... Não tá nem recheada ainda Ai Então aí, Johnny Querendo passar a perna no nome, Johnny Não te falei que isso não é o problema Oxe, que isso Se não é um problema, então me pague quarenta milhões, miserável Tô brincando Ai, que susto, velho Não é dinheiro meu, é dinheiro dos outros Pois é, esse arabiano, diga pra ele que tá matando a moda, viu? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Qual é o Pix aí? Pode mandar no um aí Preciso pra pagar a meta, entendeu? Oi Tá na mão, meu querido Tá, fechou, meu rei É nóis Qualquer coisa é só me acionar, hein? Valeu, rapaziada Obrigadão Se você precisar de dinheiro ou alguma coisa, me dá um toque Como é que você tá de... Eu tô precisando de... 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 De dinheiro... Oi? Contrabandeado aí, você não tem, não? Tá tendo Quanto você precisa Quanto é que você tem? Quanto é que eu tenho? Eu tenho... Cara, uma grana, né? Acho que uns 20 milhas tem, viu? Uhum Faz o seguinte Negócio, eu negocio pra pagar a valança que eu queria Eu passo um apanhado só e a gente combina aí um... Mec Fechou Fechou Vou reunir de todo mundo lá na galera lá e a gente face aí da melhor forma Valeu Beleza, fico no aguardo Obrigado, hein? Boa noite, vocês Meu Deus Emiel, apitou, apitou pra pagar os 39 Não, não Não é... Nem baixaria, não Não, tipo assim A quanto que você fala? Ah, dos 40, tá ligado? Tipo assim Ele jogou 40 Ah, e por que tirou 25 moedas? 25 moedas tira 5 milhões, pô Ele tava jogando 10 milhões na barata Assim, eu acho que o valor foi bom A gente no final das contas vendeu 180 cada, tá ligado? 20 mil a menos do que o esperado Não foi ruim, foi bom E tipo, tava parado querendo ou não A gente precisa movimentar essa moeda, tá ligado? Pra eles tá comprando isso aí é estranho, tá ligado? Você acha? Não dá interesse em comprar todas as moedas Eu acho que vai vir algum bagulho aí que a gente não passar menos, tá ligado? Será? Porque tipo, o interesse deles tá muito alto Porque eles compraram 80 do mal muito lá Contra a gente se pôr pra nossa E era o que a gente ia comprar, né, velho? Exato E tipo assim Pra poder fazer porta-avião, mano, porra Você gastar só 50, irmão É, só se até o final aí ele quer puxar uns 50 porta-avião, né? Pois é, mano Meu Deus Tá nem tempo de puxar stand de porta-avião O maluco tá metendo esse louco Jesus Cristo Não tenta contra a Turquia Contra a Turquia Nós é uma família Filhamos 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 Filhamos